Então pessoal, finalizando a parte aqui do, a revisão da caixa fusível interna do Corsa, tá aí agora ó, sistema de alarme todo instaladinho, todo independente do carro, fitinha de espuma, lembrando que isso aqui é específico pra isso, tá, essa espuma, ela é auto-extintora de incêndio, tá, então quando ela pega fogo, o fogo se apaga, ela não dificulta a propagação, tá, ela é feita pra essa aplicação, e aí ela tira o ruído, a caixinha pode ficar soltinha ali que ela não vai bater, não vai fazer ruído no carro, né, ainda vou limpar aqui os conectores pra plugar, isolei temporariamente aqui o circuito direto que tinha na hora-condicionada do carro, tá ali o interruptor pra depois a gente resolver, acho que a gente vai querer voltar, esse era o fusível que tava fazendo a proteção do circuito, né, o fusível derreteu por causa do aquecimento e não abriu, quando eu puxei aqui ó, ele se soltou e não abriu, o fusível continua emendado, ó, então, deve ser bem, bem certinho os 30 amperes dele aqui, né, 30 ou 20, não me lembro se é, 20 amperes esse aqui teria que ser, aí os restos que a gente vai jogar fora, vou ainda ver ali o parte da bomba, daí a gente pode testar o carro, mas aí o Jean ainda foi dar uma averiguada ali, aqui identificou onde é que ficaria originalmente, o circuito de relés do parte de ar-condicionado, eletroventilador do cabine, eletroventilador aqui do ar-condicionado, tá aqui ó, mais uma gambiarra medonha ó, mal feito, cheio de emenda, cheio de filtro isolante, relé paralelo, preso na corta-fogo ali de qualquer jeito, mas como parece que o circuito de ar-condicionado do carro nem tá funcionando, eu vou conversar com o cliente ver se ele não quer só isolar isso aqui pra não deixar pendurado no barramento do carro aí, né, e depois a gente vê o que que, eu digo pra vocês o que que vai ser feito, se um dia eu for fazer a ligação do ar-condicionado, tem que achar a caixinha certa e fazer direitinho ali, né, ou até fazer um painelzinho, mas, conectorizar melhor e nada de emenda sem solda, né, mas isso é pra outrora. Vamos ver aquela bomba de combustível, botar o carro funcionar e testar, ali eu vou só isolar e mostrar, registrar pro cliente, né, mas eu vou isolar por enquanto, e aí converso com ele, o que ele vai querer fazer, e... que é isso aí, então, colhem com a gente que a gente já se fala, mas... Oi, galera! Dentre as coisas que a gente tá resolvendo aqui no Corsa, agora, tô indo por umas outras revisões de outros componentes, que tava com esse relé preto DNI aqui, ó, lá no... na parte de bomba de combustível, tá? Nunca, nunca se deve utilizar relé que esteja ligado à central de injeção eletrônica, relé sem proteção com o diodo, tá? Ou o resistor ali, ó. Esse aqui, se eu não me engano, é um resistor, tá? Por quê? Todo relé, ele funciona como uma bobina de carro. Então, quando tu corta a alimentação do campo da bobina, ela gera um pico de voltagem. Então, toda vez que desliga o carro, que ele interrompe a bobina do relé, gera esse pico. Se não tiver o resistor pra absorver, ele vai devolver esse pico em quem tá ligado no relé, quem tá comandando o relé. Neste caso, o módulo de injeção do carro, né? Então, com um relé vagabundo desses, tu corre o risco de mandar pro inferno central de injeção de um carro, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou botar um relé GM, protegido, ó. Tá ali no diagrama dele a proteção, cuja pinagem é exatamente a que precisa pro carro. Eu até vou confirmar ali qual que seria o relé específico da bomba de combustível pra esse carro. Pra ver se a gente tem algum ali, mas se não tiver, isso aqui atende, né? O importante é ter a proteção. E... E aí também já fica uma coisa a menos pra se preocupar. Aí, pessoal, só pra registro, então. Desmontei o acabamento da porta do lado carona. Testei o sinal de trava. O sinal, aparentemente, tá chegando até aqui. E a trava não tá comandando. Então, eu levei a mão aqui, achei onde é que ela tá instalada. E ela tá com a coifa rasgada. Pode ser que tenha entrado a umidade pra dentro. E isso pode ter sido o que fez ela parar de funcionar. Então, o que eu vou fazer? Vou substituir a trava aqui. E religar. E daí a gente confirma se funcionou tudo direitinho. E depois a gente move os acabamentos de novo. Mas agora a gente vai sair, hein? Fazer um teste na rua K. Ver se ele se comporta direitinho. E... Daí fica só essa finalização. Possivelmente amanhã da manhã eu finalize aquilo ali pra... A gente se organizar a entrega do carro aí com o cliente. Bora lá? E depois eu conto pra vocês como ele se saiu. Não passei. Saindo de uma coisa de se enforcar, indo em outra coisa de se enforcar. O Corsa aqui já tá testado. A princípio curou aí o problema que tava citado pelo cliente. Mas a gente ainda tinha duas coisas a se investigar aí. Aquela saída de fio que tava indo direto sem passar por relé, por possível por nada. Indo lá pra compressor. Totalmente inapropriada. Então, ela segue deletada. Agora eu vou conversar com o cliente. E a única opção comigo é deletar ela. Não vou refazer essa ligação. Pelo jeito que ela foi feita, tá? E aí se ele quiser depois ir atrás de resolver a parte de... De ar-condicionado. Daí ele tem que procurar uma casa especializada de ar-condicionado. E aí a gente ainda vai avaliar a instalação depois. Pra ter certeza que não vão fazer a mesma coisa. Mas já abriu as capas da coluna de direção. E olha aqui o jeito que tá puxado o fio. Que tava ligando o ar-condicionado. Ele tá enfiado como se tivesse um garfo enfiado na tomada aí atrás da comutadora. Qualquer vibração aqui poderia gerar um curto circuito até tacar fogo no carro. Aqui tem linha positiva direto. Tem linha negativa direto. Tem linha positiva pós-chave aqui. A quantidade de coisa que sai da comutadora aqui é enorme, né? Então a gente vai deletar isso aqui agora integralmente. E depois aí fica o critério dele se ele quiser reativar. Mas a gente não reativa isso aqui. Também tem uma coisa que a gente achou um pouco estranha. A iluminação de painel de ar, ela tá no pós-chave. E presumimos que ela deveria estar na chave de iluminação do carro. Quando liga a luz do carro. Então a gente vai dar uma averiguada. Ver se também não fizeram alguma gambiarra ali que possa estar colocando o carro ao risco, né? Mas aí eu vou dar uma olhadinha se eu acho ali nos desenhos técnicos. Pra saber se originalmente já não é assim de pós-chave, né? Que isso eu não tenho certeza. E aí feito isso a gente libera o carro certo agora. Pelo menos com chance de não incendiar ele, né? O que é muito bom. É o princípio de tu ter um carro. É que ele não taque fogo durante o processo de funcionamento, né? Isso, isso custa muito tipo. É, pois então é. Tem umas exceções. Inclusive a gente saiu com o carro em teste. Eu nem olhei se o cliente tinha extintor, mas a gente saiu com extintor. Porque depois de mexer tudo ali, sem ter aberto o último lugar aqui pra gente avaliar se tava tudo certo. A gente não quis se arriscar a sair com o carro. Sem ter uma maneira de apagar o incêndio. Enquanto um soltasse a bateria, o outro poderia apagar o incêndio dentro do carro, né? Eu tô falando das elétricas que nem os caras que falam mal de uma areia. Uma areia por 10 anos, o carro não me incomodou, não quebrou. Eu sinto saudade dele até hoje. O problema é que eu não fui. Isso, até o dia que incomodou. É, o carro nunca incomodou, até o dia que incomodou. Só que até quando incomodou, não salvou nada. Aqui eu já tinha mostrado, né? A gente tinha aberto a porta aqui. Eu já pedi uma trava universal pra gente trocar, que deu problema. E eu já identificou que a trava traseira esquerda, ela também... Tá estranha, às vezes ela não tá atuando. Só que ela atuou... Ela atuou bem ontem aqui, então isso pode indicar que ela esteja pesada. Tá? Bom, eu vou avaliar melhor ali se ela tiver realmente com problema. A gente vê se abre lá e resolve também. Mas é isso aí. Então, galera, só pra resumir aqui. Feita a substituição do motor de trava da porta do carona. Tudo feito dentro do padrão, aquele pedálogo que vocês conhecem. Forro recolocado, tudo montado direitinho. Colocadas as pressões, nada de emenda exposta. Aquele gabarito de sempre, né? Acabei fazendo rapidinho e não filmei. Depois eu ainda tive que desmontar de novo. Porque de mexer e lidar aqui pra testar as portas traseiras, escapou a haste. Aí eu desmontei de novo e vi que a trava universal que eu tô fornecendo, ela tem esse pino móvel em cima. Tinha esse pino móvel em cima. E aí ele girou, escapou a haste. Aí eu tornei ele um pino fixo. Esse pino aqui, tornei ele fixo pra não acontecer de novo. Falei agora com o cliente as travas traseiras. Lá do direito, com a bateria 100% carregada, ela já voltou a funcionar normal. Lá do esquerdo, ela ainda não tá funcionando direito. Às vezes ela trava e destrava, às vezes ela só trava, às vezes só destrava. Isso, como ao carregar a bateria ela passou a funcionar melhor, isso é um indicativo de que os motores já estão cansados, né? Essas travas universais, elas tendem com o tempo, entrar a umidade pra dentro e dificultar o funcionamento. E mesmo o desgaste das escovas do motorzinho elétrico que vai aqui dentro, tende a fazer com que ela enfraqueça ao passar do tempo. E aí ela não consegue mais dar o comando se a energia da bateria não tá 100%. Ou mesmo às vezes com a energia da bateria 100%. Então eu já disse pro cliente, se ele quiser eu troco os dois, botamos dois motorezinhos novos aí, que vai funcionar por mais alguns anos. E aí, eventualmente, ele vai ter que trocar de novo, faz parte, né? Sistema de trava universal, ele não é a melhor coisa do mundo. Mas aí fica só pra ele decidir se vai querer fazer. Já vou fechar o pezinho do lado de lá. E ele já autorizou nós deixar removido a gambiarra ali do ar-condicionado, pra não correr isso e tacar fogo no carro. Então já dá pra nós fechar lá, guardar a central de alarme no lugar direitinho também. Eu vou achar um lugarzinho pra ela ali em cima, que não fique atrapalhando e não bata. O Jean já verificou ali sobre a iluminação do painel de ar. E ele, realmente a iluminação dele é no pós-chave, então tá certinho, tá? Então a gente não vai nem precisar ir se enfiar ali pra dentro. E é isso aí, então vamos só ver o que ele vai decidir das travas traseiras, se vão ou não abrir essas portas traseiras. E aí eu conto depois pra vocês. Mas vai chegando ao fim essa revisãozinha elétrica aí no carro, que tirou o sono do cliente, tirou o nosso sono, tirou aí bastante gasto também, que a gente teve que usar guincho. E aqui a mão de obra também não foi muito barata, porque o carro passou aí um dia e meio, né, em serviço com a gente. Mas faz parte, né? Uma vez feito tudo certinho, bem feitinho, fica garantido. Então daqui a pouco a gente conta novidades. Pra quem assistiu o vídeo até aqui, deixa aí nos comentários o número 20, de 20 Ampere, que os caras tinham colocado de fusível aqui, ó, no circuito. Os caras colocaram um fusível de 20 Ampere no circuito, só que a afiação não era nem pra 10, 15 Ampere. Aí o fusível tava derretendo e a afiação derretendo e o fusível fechado, né? Então deixa aí na palavra-chave o número 20, vamos ver quem assistiu até o final. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, deixa o joinha pra nós aí, ajuda bastante, passamos 10 mil inscritos já. E se puder se tornar membro, se torna membro. Tem algumas vantagens que eu sempre comento nos vídeos, a principal delas é poder ver os vídeos em Premiere, aí quando o vídeo sobe pro YouTube a gente já libera o acesso para os membros do canal, todas as categorias de membros, tá? E quem se tornar membro CD aí tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp VIP. Mas é só pra membro CD, tá, galera? É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti